Polito, essa é uma pergunta que eu tenho pra você, assim ó, uma pessoa que não tem uma boa oratória, o que ela perde na vida? Eu acho que perde até a felicidade, Gi, porque aquele que não tem uma boa comunicação, ele começa a se esconder, ele terceiriza uma apresentação aqui para um subordinado, para um colega, e ele vai fugindo das situações e adquire uma habilidade até para fugir, eu me lembro de um aluno que disse o seguinte, numa aula de apresentação que eu fiz, ele falou, olha, eu vim aqui porque a vida inteira eu fugi das oportunidades, dava uma desculpa aqui, outra desculpa ali, mas chegou um momento que as pessoas não acreditavam mais nas minhas desculpas, então eu vim aqui, Polito, para aprender a falar bem, porque quem sabe me comunicando bem, as pessoas começam a acreditar nas desculpas que eu dou. Foi uma brincadeira muito interessante. Principalmente nessa época de pandemia, nós estamos aprendendo algo, e você tem falado bastante sobre essa comunicação, hoje online, cada vez mais intensa, e hoje dependemos basicamente dela. Hoje, na comunicação presencial, numa reunião, o profissional às vezes consegue se esconder, ele fica num cantinho, faz uma brincadeira aqui, faz um comentário jocoso ali, e ele vai levando. Mesmo sem conteúdo e sem muito preparo, ele finge que participa, mas não participa. Online não é possível fazer isso, porque se ele não participar, quando é dado o tempo dele, ele tem que falar com conteúdo, com muita objetividade, e passar algo que possa agregar àqueles que estão presentes. Então ele vai enganar um dia aqui, o outro ali, mas acabam descobrindo. Portanto, quem não tiver comunicação hoje, cuidado, porque a carreira está em perigo. Sem contar que quem não fala bem não consegue se relacionar, tem problemas familiares. Quantas vezes nós encontramos pessoas brigando dentro da família, porque não conseguem se comunicar, ou não entendem aquilo que é comunicado. Então a comunicação para orientar o filho, para ter harmonia familiar, para se relacionar bem com os amigos, para o desenvolvimento da carreira, quem não falar bem já ficou para trás. Por isso que eu admiro o seu trabalho. Por isso que eu admiro o seu trabalho. Tenho visto o seu empenho em orientar as pessoas, e como elas são agradecidas a você por aquilo que tem conquistado com a comunicação. Eu fico muito feliz mesmo com o seu feedback. Inclusive, eu fiquei pensando, você falando isso, né? Meu primeiro vídeo que eu publiquei no YouTube foi em 2016. E desde então eu não parei. Até mesmo quando fizeram um desafio para eu fazer um vídeo por dia, 365 por um ano, eu não parei, né? E aí quando você... Já apontando uma coisa aqui, família. Eu estava conversando com o Polito antes dessa live, e ele me falou que há 13 anos ou 15 anos que você publica conteúdo no site do UOL. 13 anos. Gente, 13 anos. Eu sou mais antigo colunista do UOL na área de economia, carreira, comunicação e comportamento. Todas as semanas, às terças-feiras, tem texto do meu lá. Hoje, por exemplo, tem texto do meu lá. Você que está assistindo a gente pelo replay, eu vou deixar na descrição desse episódio as redes sociais do Polito e o Instagram dele. Vou deixar o site dele, que inclusive ele tem vários cursos e tem cursos online, que eu sei. E vou deixar também o link do último post, do último artigo que ele fez para o site do UOL, que está incrível. Inclusive, eu já compartilhei com algumas pessoas e, família, há 13 anos. Toda terça-feira. Não falhou nunca. Essa é a importância de você gerar conteúdo com valor. Às vezes as pessoas falam assim, ô Jimi, me dá uma dica de como é que eu cresço em Instagram rápido. Fala, já me irritou. Entendeu? Porque quer número, mas não quer qualidade. Já me irritou, já. É. Ó, eu conheci muitas pessoas que perderam muitas oportunidades por não saber falar em público. E eu nunca tinha pensado que a pessoa perde felicidade. Eu concordo com você. Você que está nos acompanhando aqui ao vivo, o que você já perdeu na sua vida ou está perdendo por não ter uma boa oratória? Comenta aqui que eu quero saber o que você já perdeu na sua vida ou está perdendo por não ter uma boa oratória. Ô Gi, falando em oratória, então um comentário. Existe, às vezes, um preconceito com relação a esse termo oratória. Porque algumas pessoas imaginam que oratória é do advogado, é do político. Ah, não, não vou falar em público. Ah, não quero ser político. E se esquece que oratória, por exemplo, aquilo que nós estamos fazendo agora, abriu a boca para falar com uma, duas, dez ou quinhentas pessoas, está se valendo das técnicas de oratória. Concordo plenamente com você. E realmente a gente usa em tudo na nossa vida. Quais carreiras, assim, ó, que você percebe que não pode faltar oratório? Não pode faltar. A sua. Sabe por quê? São algumas. O advogado, o jornalista, mas o psicólogo e o psiquiatra, principalmente, sofrem muito. Por quê? Porque o... Como é que o psicólogo pode projetar o trabalho dele, divulgar o trabalho dele? Fazendo palestras, conferências, workshops, fazendo lives. Agora, você imagina, você vai assistir a uma palestra de um psicólogo, de um psiquiatra. E ele todo desconfortável, inseguro, demonstrando timidez. Você fala, eu é que não vou me consultar com esse camarada, se ele não resolveu nem o problema dele, como é que ele vai resolver o meu problema? Então, são algumas... E mais. Passam a vida acadêmica, normalmente, sem nenhuma orientação de como fazer apresentações. Eu vejo seus alunos, suas alunas... É uma curiosidade, Gia, antes de continuar. Eu sou o primeiro homem que você entrevista? Dessa série de maio, é o primeiro homem. Mas você sabe, Polito, eu percebo que as mulheres buscam mais se desenvolver do que os homens. tanto que a gente está com as matrículas abertas da formação efeitual, e assim, o número de mulheres é disparado o número de homens. Não, eu tenho algumas estatísticas pessoais. Quando eu comecei a dar aula, há 40 anos, 5% de mulheres, no máximo. E vou confessar, às vezes, eu pegava uma revista, como a Exame, por exemplo, e vi uma mulher que tinha tido algum destaque, eu convidava para fazer o curso de graça, só para ter mais mulheres no curso. Porque um curso só de homens fica chato demais. Hoje nós temos a maioria de mulheres. Por exemplo, num dos cursos que eu ministro lá na USP, que é gestão corporativa, você fala gestão corporativa, pode ter algumas mulheres frequentando. São turmas de 30. 29 mulheres e um homem. No outro grupo, 28 mulheres e dois homens. Realmente, a mulher, como ela cresceu muito na sua carreira, ela se desenvolveu, ou está ocupando posições cada vez mais importantes, ela tem necessitado cada vez mais da comunicação e, por isso, tem procurado. Pois é. Mas você sabe que eu fiquei pensando aqui. Cadê meus alunos homens? Ô, Marada, cadê vocês? Homens do portão desse mundão de meu Deus. Você que está acompanhando a gente ao vivo, qual é a sua profissão? E qual é a sua opinião? Por que é importante você ter uma boa oratória, ter uma boa comunicação? Comenta aqui que eu quero saber quais são as profissões que nós temos aqui ao vivo. Paulito, o que um bom orador precisa ter? O orador precisa, de uma forma obstinada, descobrir qual é o seu estilo, qual é a sua característica. O que existe de pior na comunicação é alguém que tente copiar alguém. Num primeiro momento, isso até existe. Você admira um orador, quer fazer mais ou menos como ele faz. É normal que isso acontece. Eu, por exemplo, no início da minha carreira profissional, até os trejeitos do professor Melantoni, eu copiava porque admirava tanto que eu queria falar com ele. E com o tempo, você vai encontrando o seu próprio caminho. Então, o pior que pode existir é um orador tentar copiar um outro orador. Porque se ele conseguir ser bem-sucedido, ele vai só ser uma boa cópia. Agora, aquele que encontra o seu estilo, a sua característica e aflora, porque aí, quando ele consegue desenvolver a comunicação a partir do seu próprio potencial, respeitando a sua forma de ser, ele não tem que pensar no vocabulário, porque as palavras fluem naturalmente. Ele não tem que pensar na expressão corporal, porque o gesto sai naturalmente. Ele não precisa ficar preocupado com a conjugação do verbo, com o adjetivo, com o substantivo, porque as palavras constroem as frases naturalmente. Quanto mais a pessoa puder desenvolver o seu próprio potencial, mais eficiente ela vai ser. E aí, vai adaptando as técnicas de comunicação de acordo com essa característica. Então, o que alguém precisa ter é essa espontaneidade da técnica. Tanto assim, que eu já escrevi vários artigos sobre isso, já fiz várias palestras sobre isso, eu prefiro uma pessoa que cometa erros técnicos básicos de comunicação, mas se apresente de uma forma natural e espontânea do que aquele que acerta na técnica e você percebe que ele está forçando a utilização de uma técnica que não é dele, ele fica artificial e, a partir daí, perde a credibilidade. Nossa, arrasou, assim. Você sabe que na área de desenvolvimento pessoal acontece muito assim. A pessoa vai lá, faz um curso, sei lá, nos Estados Unidos com o Anthony Robbins. Tem até um documentário dele no Netflix, Eu Não Sou o Seu Guru. E eu fiz os cursos com ele e depois fui voluntária para ajudar os brasileiros que não sabiam falar inglês, mesmo que eu estivesse aprendendo inglês para passar por todo o processo, enfim. E aí eu via que algumas pessoas famosinhas, assim, que iam fazer os cursos do Tony, voltavam para o Brasil e faziam eventos com o mesmo título do evento do Tony. Batiam palma igual o Tony, faziam, uh, yes, igual o Tony. Eu falava, gente, mas cadê a autenticidade desse povo, né? Pelo amor de Deus, não dá nem para ser autêntico. Não, eu não sei como é que não tem vergonha, Gi, por fazer uma cópia tão descarada. Eu vejo alguns palestrantes que ficam copiando um pedaço da palestra de cada um. Chegou ao cúmulo de um deles, eu tenho o meu queridíssimo amigo, Daniel Godri, que você deve conhecer o Godri. Maravilhoso. É um querido amigo. Então ele faz a palestra dele, é muito famosa porque ele coloca uma escada no palco, sobe na escada, faz parte do folclore da apresentação dele. E não é que eu encontrei um palestrante colocando uma escada no palco, copiando exatamente aquilo que o Godria fazia. Eu não sei. Aí eu falo assim, mas quem que assiste a um evento como esse? Quem assiste é aquele que merece estar ali. Nossa! Arrasou! E eu fico pensando que é uma carreira curta, né? A pessoa acha que vai bombar, e ela bomba mesmo. Explode com tudo, com a carreira dela, vai lá para o buraco. Ainda mais com a internet. Olha, vários comentários aqui. A Ana já perdeu muitas oportunidades. A Gilmara perdeu oportunidade de trabalho. A Paula perdeu uma oportunidade de liderança por conta da comunicação. A Fabi perdeu trabalhos e relacionamentos. A Cristiane já perdeu a oportunidade de um bom emprego. Família, não tem jeito. Ou você aprende a falar em público, ou você aprende a ter uma boa comunicação. Ou o mercado vai te evoluir. Agora, veja você, por exemplo, disponibilizando esse conteúdo que você disponibiliza praticamente todos os dias. E se a pessoa for dedicada, se ela for aplicada, ela vai ouvir aquilo que você está dizendo, onde você vai passando o conteúdo e agregando muito, que é um termo que você usa, eu gosto bastante, agregando muito essas pessoas. Então, mesmo sem ganhar dinheiro, se tiver observação, se tiver disciplina, aplicação, ele vai aprender comunicação. E vai resolver um problema que, veja, segundo esses relatos que você está mencionando, são problemas que estão atravancando a carreira, estão impedindo o desenvolvimento, estão tornando essas pessoas infelizes também.